Não acabou Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história vindou Se equivocou Deus vai mostrar pra quem Achou que terminou Deus vai deixar pensarem Que o projeto falhou Ele vai chegar depois Só pra impressionar Deus tá montando um contexto Porque quer impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Deus vai entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que Deus vai fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a vir E vai voltar a vir E ver Existe vida aí Deus vai mostrar pra quem E o tempo não tem vida aí E o tempo não limita o que Deus vai fazer Eu lhe garanto Eu lhe garanto e afirmo E vai ficar como está Deus vai chegar Deus vai chegar depois Mas vai ressuscitar Deus vai mostrar que ainda tem solução Descansa e acalma o teu coração Deus vai chegar Ele vai trabalhar Deus vai ressuscitar Deus vai ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que Deus vai fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Oh, 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 oh Ainda tem vida Ainda tem vida aí Oh, oh, oh Existe vida aí Logo vai amanhecer E você vai ver que valeu A pena esperar Só não pode desistir Esse deserto é a escola Que Deus vai te formar O deserto vai te dar suporte Pra enfrentar dias piores Aguenta aí Aguenta aí Que vai passar Deus é quem vai te moldar Senta pra aprender Escute o que Ele vai falar Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo Eu vou estar Esse período não é nada perto Do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas Que ficaram para trás Causaram dores Que você não aguenta mais Mas logo, logo O dia nasce Vai dar certo Então fica em paz O deserto vai te dar suporte Pra enfrentar Pra enfrentar dias piores Pra enfrentar dias piores Aguenta aí Que vai passar Deus é quem vai te moldar Deus é quem vai te moldar Senta pra aprender Escute o que Ele vai falar Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo Eu vou estar Esse período não é nada perto Do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas Que ficaram para trás Causaram dores Que você não aguenta mais Mas logo, logo O dia nasce Vai dar certo Então fica em paz Um novo dia Vai raiar Aguenta Aguenta O novo tempo vai chegar Aguenta, aguenta O novo dia vai raiar Aguenta, aguenta O novo tempo vai chegar Aguenta, aguenta Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo eu vou estar Esse período não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo, então fique em paz Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo, então fique em paz Então fique em paz A tua história foi escrita em paz Para inspirar cada detalhe da tua vida Acabou a história Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos seus dias mais E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você crescer Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos seus dias E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias duplados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar 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 Deus está te ensinando a ser forte Vem tudo aquilo que é bom Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Vem tudo aquilo que é bom Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Foi em questão de segundos Eu fui atingida e sequência eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu estava, ele vinha e falava Não é pra mim Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Que se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu estava, ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com toda firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor E disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Você não entende Como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escute Mas escute o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração É Deus te escondendo Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Lembra quando a porta se fechou Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escute o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração É Deus te escondendo Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te manda e Ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te manda e Ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você E todos vão ver É Deus te escondendo É Deus te escondendo Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorar de você Quando você chorou Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Ele está te escondendo Ele está te escondendo Deus cuida de você Ele cuida de você Ele cuida de você Ele está te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Uma boa obra É fiel pra terminar No seu tempo No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele Nunca ouve e não haverá Ah, 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 ah O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que eu ouvi? Ouvi a voz de Deus pra dar Dizendo, filho Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu Que eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o teu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa hora É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Faça os seus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá O homem te prometeu Mas depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus E disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não dada Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Nem se arrepende Mas sempre zela Por Tua palavra Já prepare o coração Pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele nunca ouve e não haverá Ele é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele nunca ouve e não haverá E jamais haverá Mais fiel que o meu Deus Jamais haverá Deus tá escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória, glória Teu culpa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Percederá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus tá escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória, glória Teu culpa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Percederá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora 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 O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Ele está escrevendo 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 Tu é o motivo Jesus, Jesus Ele está escrevendo Abraão E você 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 E você